Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para protegernos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Galáxia Rangers Jogos Versão Brasileira Herbert Richards Bip, olha para mim. Eu estou preso no meio. Bip, eu não sei onde. E você acha que eu quero estar aqui? Ninguém me respeita. Eu respeito você. O médico sempre respeita seus pacientes. Eu sinto que alguém andou, 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 andou mexendo comigo. Mas nessa estação, nesta estação, não tem outro senão eu. Olha aqui, só porque você é paranoico não quer dizer que não estão afim de você. Não, Stingo. Minha mãe, pelo drama, sempre me dizia. Por isso você fica apenas... Oh, nossa, que bom agora. Seu demônio, você... Sentindo-se melhor agora? Ah, eu me sinto maraço. Ótimo. Muito bom. Um Galáxia Rangers. Esse deve ser um soldado perfeito para o general. Se sobreviver, é claro. Podem levá-lo. Um Galáxia Rangers. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto